De acordo com o último decreto do governo do estado, as igrejas e templos religiosos são exceção à exigência do passaporte vacinal. Nossa equipe conversou com representantes da igreja católica e da igreja evangélica para entender o posicionamento dos religiosos sobre essa medida. A exigência do passaporte vacinal vale para entrada em shoppings, bares e restaurantes. Uma das exceções são as igrejas e templos religiosos. Para participar de missas e cultos no Rio Grande do Norte, não é preciso apresentar o comprovante de vacinação. Nessa igreja evangélica, o templo-sede comporta duas mil pessoas sentadas. De acordo com o pastor, a redução da presença tem sido significativa, com frequência regular de cerca de 300 pessoas nos cultos realizados às sextas-feiras. Essa questão de exigência do passaporte vacinal é um tema muito polêmico. Algumas pessoas têm argumentos pró e contras e a igreja não vai, vamos dizer assim, entrar nessa polêmica. Estamos para obedecer as leis e os decretos do poder público. Então, o que o poder público determinar, via meios legais, a igreja vai obedecer, porque nós somos um povo ordeiro, cumpridores das leis. De acordo com o representante da igreja evangélica, o templo mantém as exigências dos protocolos sanitários e incentiva a vacinação. Em relação à questão da postura da igreja, é o incentivo que nós temos à vacinação das pessoas. Nós temos uma postura de incentivo. Eu mesmo já tomei as duas doses e mais a dose de reforço. E a gente sempre incentiva a vacinação de todos os membros e congregados. A igreja católica também segue a recomendação. Não precisa exigir o passaporte vacinal para participação nas missas. Mas entrada na igreja só com máscara, como a gente observou nessa manhã. O vigário-geral da diocese de Santa Luzia informa que defende que os cuidados devem ser reforçados. E não critica a exigência do passaporte vacinal. As igrejas, particularmente agora falando em nome da igreja católica, desde o princípio a gente tem tido uma postura muito clara. Em pedir aos fiéis que se vacinem, obedecendo as orientações de nas igrejas ter álcool em gel, ter distanciamento. Esse é um trabalho de conscientização que a gente já vem fazendo. Então, assim, desde o primeiro momento que a gente vem fazendo esse trabalho. O comprovante é apenas um detalhe, não é? Eu acho que o mais importante é que as pessoas se conscientizem que a vacina salva vidas. A não exigência para as igrejas gerou uma série de críticas. O governo informou que atendeu solicitação de reunião feita pela Ordem dos Pastores Evangelicos de Natal. De acordo com o governo do estado, as igrejas e templos religiosos não foram incluídos no decreto por não ter a orientação do comitê científico. Mas o próprio governo diz que a partir do quadro epidemiológico, essa situação sim pode mudar. E reforça que o governo edita seus atos normativos com base nessas recomendações citadas, expedidas pelo Comitê de Especialistas.